Bom, nesse vídeo eu quero falar de um produto muito legal que é o SN Games 10. Basicamente é um videogame, vamos dizer assim, para você jogar todos os jogos da Nintendo. Eu não sei se seria exatamente todos, exatamente todos, mas é praticamente todos, são 1.300 jogos. Os mais conhecidos estão nessa lista, tá? Mas será que vale a pena? Será que é um produto bacana para quem está querendo essa nostalgia, né? Games antigos da Nintendo, para jogar no PC e tudo mais. Vamos lá. Em relação à questão de preço e qualidade, eu acho que está bem interessante. É um produto que não custa tão caro e te oferece bastante coisa. São 1.300 jogos, só você plugar no seu notebook, no seu PC, ele já é executado, você já joga o jogo que você quer. Já vem com um controle da Nintendo, tá? Do Super Nintendo, uma réplica muito bacana, perfeito para você ter aquela sensação de realmente estar jogando um Super Nintendo. Porque só colocar o jogo no PC, no notebook, jogando no teclado não dá aquela mesma sensação, aquela mesma nostalgia. Então, a relação custo-benefício é bem interessante porque vem todos esses jogos e vem, é claro, o controle que é a melhor parte. Se você quiser, pode comprar um controle a mais, tem um pacote lá que vem controle extra para você que quer jogar com um amigo, quer jogar com um familiar, não ficar limitado a um controle só. Então, sim, vale muito a pena pela questão do custo-benefício. Vem muitos jogos, é fácil de usar porque a pessoa que não entende nada de tecnologia, de computador, vai conseguir jogar tranquilamente. E vem também com o controle que, na minha opinião, é o diferencial dos pacotes. Se não tivesse o controle, com certeza não valeria a pena, não valeria a pena você gastar seu dinheiro com esse produto. Bacana que eles oferecem garantia e tudo mais. Então, para quem está querendo resgatar essa nostalgia aí da Nintendo, recomendo um produto muito legal. Vou deixar o link do site oficial na descrição para quem quiser dar uma olhada, quem quiser comprar. Eles facilitam o pagamento várias vezes no cartão, boleto, é isso. Vou ficando por aqui, se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.